Dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia apontam que 10 milhões de brasileiros têm algum tipo de disfunção renal, sendo que mais de 120 mil deles fazem hemodiálise. Desse total, 35% precisa fazer transplante. No Dia Mundial do Rim, o alerta da Sociedade Gaúcha de Nefrologia é de que os cuidados com a saúde deste importante órgão devem começar na infância. No Hospital São Lucas da PUC, quem passava pelo hall de entrada da nefrologia, recebeu material informativo e pôde verificar a pressão e o índice de massa corporal. Tanto jovem, tanta gente nova, vai porque não olha a pressão, não faz uma... é bom, eu faço isso seguidamente. É importante fazer antes, né? Depois que a doença chegar já está indo para o lado da morte, né? Daí não adianta mais, né? A campanha busca chamar a atenção para os cuidados básicos com a saúde, uma vez que a doença renal crônica nem sempre apresenta sintomas. Os sintomas podem ser desde nenhum sintoma, né? Ou às vezes isso pode se manifestar através de elevação de pressão arterial, pode se manifestar com edema, inchaço, né? Pode se manifestar com perda de sangue na urina, perda de proteína na urina, que às vezes a gente vê como espuma na urina. Na Santa Casa, a ação do Dia Mundial do RIM foi no Hospital Infantil Santo Antônio. Esse ano a campanha tem a criança como foco principal. A doença renal muitas vezes começa na infância e deixa um legado para a idade adulta. Então nós temos que também tudo na medicina, a prevenção é tudo. Nosso foco é agir rápido, prevenir, para não haver uma evolução para uma incência renal e necessidade de transplante. Esse momento é justamente se discutir medidas preventivas e também a qualidade do atendimento, que sempre precisa ser melhorado. Entrega desse atendimento pela rede, entrega pelo serviço público, as pessoas saberem que precisa procurar. Então é um momento de reflexão. A ação preventiva contou com exames tradicionais e algumas brincadeiras. Eu acho muito importante para se conscientizar as crianças, desde o início, a ter uma alimentação saudável, a cuidar muito na alimentação, ingerir muita água, muito líquido. Só quem já passou por um problema renal como a gente sabe a importância de cuidar cada vez mais.